O time está tendo ganho de jogo bom, está terminando de ganhar jogado do Zé dentro do personal. Agora é investigar o meu apoio de alguns anos e voltar para conseguir fazer mais gols. Tá certo. Para agradecer ao Caio, Black, eu estou vendo que está aqui com o Léo Garnalho. Léo, um jogo complicado, até para você atacante, porque a bola não chega lá. O que tem que mudar aí no segundo tempo para sair de trás o Coritiba? Vamos ver que o Lúcio vai tomar uma bola, tomar um gol no início do jogo. Não pode tomar uma bola daquela maneira e depois quando a gente começou...